O que é isso? 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 Zé... Ela quer ir cuidar. Ela sabe que o homem não aguenta aquela vozinha dela. Parece que você está dentro de um viveiro cheio de piripi, de cabri... Tiripi, tiripi, tiripi... Aquilo dói no sério. Ela sabe. Aí ela capricha. Quando você chega em casa, ela diz... Feito... Me dê um sacinho assim. E você diz... Eu vou tomar um banho e depois a gente conversa. Aí ela vem lá. A gente vê que se fosse... Mas a pariu na filha da água. Você entra no banheiro e fecha a porta. Ela vai para a galera. Quando você é um menino... Tá bom! Tá bom! Tá bom! Então... Dê logo. Zé... Presta atenção, Zé. Com mulher. Mulher tão esquisito, Zé. Que a mulher... Faz a pergunta... Ela mesmo responde... E ainda vira por raio. Você chega em casa, ela tá terminando. Tá maluco? Já sei. Mas, rapaz... A senhora ali fora... Ele se doidou. É o meu sapinho? Pra que ele perguntar? Qual é o bicho que come mais madeira? O outro disse... Cumpim... Você acertou o bicho? O outro... Pá 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 pá. Ou mais feio. Se dissesse, é desse homem... Não machado. Mas fui elogiar. Olha o silêncio Aí diz o rapaz Qual é o bicho que come mais madeira O outro diz cupim, acertou o bebe Aí o pai atrai o vermelho Brincadeira Aí o outro diz qual é o bicho que come mais mel O outro diz Se não é abelha rapaz, como então chega a sobra Ele diz aceitou o bebe Aí o pai diz posso brincar O senhor quer brincar Qual é o bicho que come mais terra Aí o menino diz Eu não sei não seu menino, ele diz tabaco Eu sou o seu menino Tabaco no terra Eles tem um ali que já comeu um sítiozinho Dois terrenos na entrada da cidade E tá atrás De tomar a chave de um projeto Minha casa, minha vida Com um bichinho pra comer terra Aí ele diz marrapaz Amigo Do jeito que falam que eu tô voltando É que você Ele tá Aí ele dos quadros Não gosta de mulher não Gosta, gosta, gosta Eu gosto de mulher Agora eu sou invocado O pobre é metido O pobre é em todo canto Cheio de roupa Hoje você chega nos cantos Ele tem bebida rica O relógio vai falsificar Não é só rica de olho As calças a velas Tem de réclo As calças eu divulgo o bicho As camisa tinha de cardíaco Eu digo Ô, minha preciça pra lá Esse negócio de roupa Isso não vai dar nada Não vai dar não, Zé Mas o pobre é invocado mesmo Você vê A gente vê o que o pobre vai fazer E ele diz Qual é a diferença que tem de rico Ele diz Tudo Tudo O rico Primeiro Que o cabo é pobre Porque o dinheiro dele Ele gasta todo com comer Você pode prestar atenção Nas ruas, Zé Faça um pobre Ele não tá com a boca parada É com medo É o povo que produz Mais lixo no mundo É o povo Você passa na casa E o rico Tá só um saquinho no lixo Você abre Aí tá lá Um pacotinho de mulache integral Vazio E um chazinho O rico toma Os dedos é novinho Tudo bacana O rico só se acorda E duas horas da tarde Aí, ó Toma um chá Oito horas ainda na churrascania Dez horas toma Dois bedinhos de leite Para não dar azia Pronto E o povo Começa a moer Desde seis horas da manhã É arroz de ano O fogão Aí o café do povo Um cuscuz E não é cuscuzino não É um cuscuzino Dez ovos Em cima fritos Doze pão francês Assado na chapa Chega tarde Queijo quai Queijo manteiga Pabonha Canjica Minha e verde Bolo de três tipos Bolacha De quatro tipos Inclusive uma bolacha Custo-benefício Centro-tudo Ela é conhecida Ela é conhecida Suja caso Dez por cento E você morde nela O resto cai no chão Conhecida também Como Sepicaba E aquela infeliz Aquela bolacha Era para vender Dentro de um bormal Feito de um fomento Com o bicho Para você Pendurar o bormal Aqui Comer ela Com o esfregal E cair dentro Rapaz O bolo Está com o bolo Na boca Ele escuta Uma cineta Do lado de fora Nem terminou o café Olha o picolé Ele com a boca Voando Ficar E a papá Diz Tem que ficar Não terminou o café Infeliz Vai falar Que eu estava com o bolo Para que ele Trouxe a boca Zé Efe Aí não vê o rico O rico vai fazer Um exame de férias Um exame de urina Aquilo é o rito O uau Aquilo dava Para botar O caixa sinfônica Tocando E lá Que é bacana O rico Entra na farmácia Compra dois Tubinhos Fez Tubinho Chega em casa No outro dia Lava a mão Sabão Sabonete Vídeo Lava a mão Lava a rolinha Abra o potinho Dispeça É o primeiro jato Zé O método Aí ó Quando começa a mijar Ele Tira só um fino Um negócio elegante Tira o fino Cai aquele dedinho De mijo De nada Mas é o suficiente Para fazer o zero mesmo A método Miminho Ele pega Aquela paletinha Zé Tira só um verniz O tom Aquela mesguinha De nada Nada De nada Assim por cima Aí no vidinho Bota a tampa Tranquilo E o pó Zé O pó no meio Isso vai de um garrafão De água mineral Chega Vai fumar Sando A merda Numa lá Mas é Estou Com o dinheiro Para o grama E nem Quartando Dois dedos Para encher Não É paleta E o rótulo Chega lá No laboratório Prá Mas pode dar Mulher desse Bota pelo menos o nome Aí Bosta Obrigado Goiânia